E aí, minha rapaziada, como é que tá o quadrado? Quer uma rola na boca lá embaixo lá? Como é que tá lá a boca lá embaixo? Coé, xé, tá tudo fluindo, nós tá de rolazinho pra ver como é que tá o quadrado, tá tudo tranquilo, malpaste, entendeu? Muito viciado, nós tá vendendo muito, pegou a visão, xé, depois dá um rolazinho lá embaixo lá, pra tu ver como é que tá, outro patamar, mano. Coé, esqueci de falar contigo, se liga, mano, passou um gordinho lá, tá ligado, falou que te conhecia, tá ligado, só que ele chegou do nada. Aí, tipo, assim, nós pensamos que era viciado, mas acho que mesmo a criança queria te dar um papo. E aí, mano, qual foi esse bagulho de gordinho aí, mano? Que papo é esse aí, mano? Traz lá, quero ver quem é. Traz, traz, traz. E aí, mano? A visão peste. Vamos dar um rolé lá embaixo, lá, pra ver a melhor forma desse papo aí, pegou a visão? Porra, falou tudo, meu parceiro, vamos lá, vamos ver o seu rolé lá. E aí, qual foi, menor? Não era tu que tava procurando o pé? Qual foi? O que tu quer com ele, mano? Quero chegar na direção do amigo, entendeu? Pra ele me dar uma oportunidade aí, que eu já tô querendo o maior tempão, entendeu? Aí tem como me levar na direção dele. Mas qual foi, mano? Qual foi desse papo aí de família, mano? Favela pesadona, tu vem aí já como? Querendo chegar até o frente, mano. Qual foi? Mano, você vai me levar lá no amigo, não vai, mano. Você está muito de mimimi, mano. Aí, chega aí. Está muito de mimimi. Mas qual foi, mano? Desse papo aí de mimimi aí, parceiro. Está falando é com o bandido, rapá. Qual foi do bagulho? Qual foi do bagulho, mano? Está me oprimindo nessa porra? Qual foi? Sou parente do pé, porra. E qual foi, parceiro? Está falando com o bandido, rapá. Se liga no bagulho, não é a resposta, parceiro. Qual foi da tua, mano? Está mandado, parceiro? Mano, qual foi? Tu está me oprimindo porque tu está com o fuzil, mano? Tira o fuzil aí, pra você ver. Aí, tu também, porra. Solta o fuzil aí, mano, mano. Vocês dois, pra nós vai ver quem é quem, porra. Só porque está de fuzil na mão, é que você achar que é bandidão, porra. Tira o fuzil aí, porra. Pra nós vai ver quem é quem, porra. Vai ficar olhando pra minha cara? E, rapá, tu sabe qual foi do bagulho? Tu respeita a bandido, rapá. Nós estamos nessa porra há um maior tempão. Vou te jogar aí fora agora. Qual foi da tua? Felipe, qual foi aquele bagulho lá? Fica lá. E, nós vai ver agora, mano. Ei, qual foi esse bagulho aí, mano? Qual foi esse papo aí, mano? E tu? Está fazendo o que aqui nessa porra, rapá? Qual foi? Rapá, teu pai não falou pra tu que não queria ver que tu aqui na boca, rapá? Já falou pra mim tomar conta de tu também. Tu não se ligou no papo, não, rapá? Corote deu, não, seu puto. Porra. Porra, mano. Eu quero entrar pro crime mesmo, entendeu? Porra, barulheira do caralho, mano. Pô, se liga. É bom que eu vou te dar um papo aqui embaixo aqui. Chega aí. Fala, irmão. Dá o teu papo aí, mano. O que é que tu está fazendo aqui na minha favela, mano? Qual foi? O que é que teu pai falou pra tu, pô? Pô, pé, não tem outra saída, mano. O único jeito tu vai ter que me dar uma moral, entendeu? Só você que pode me ajudar mesmo, minha família. Está me entendendo? Porque, porra, não estou trabalhando, não estou fazendo mais nada, mano. Entendeu? Estou precisando, porra, colocar um negócio pra dentro de casa, entendeu? Não tem outra alternativa, mano. Eu tinha que vir na tua direção. Rapaz, teu pai morreu. Era pequenininho, mano. Ele que mandou tomar conta de tu, tá ligado, mano? Tu está pensando o quê? Só tu tem problema, mano? Fala pra mim. Todo mundo tem problema, meu parceiro. Tu não tem uma solução. Pode deixar, fica tranquilo. Nós vamos arrumar uma solução pra tu, pô. Qual é, meu? O pai daquele menor ali era um 5'7', mano? Qual é? O pai dele era brabo no Rio, viado. Agora o menor que entra pra boca. Que bagulho doido. Pegou a visão, mano. O pai dele morreu roubando, viado. Que bagulho doido, viado. Mano, mas sabe o que é? Esses menores, mano. Tudo eles acham que o bagulho, tipo assim, ah, não tem saída. Que é como? Você afiliar o bagulho sabendo que, tipo assim, ver, nós pá. E o menor assim, o menor vai pegar uma arma menor. Não é nem criminoso, mano. Nós já tá no bagulho. Nós já nasceu assim, mano. A mente já é assim, já de maior tempão. Os caras nunca foram criminosos no bagulho. Aí quer vir. Vai vir, vai arrumar a ideia, mano. Pô, tá, acho que o pé vai deixar aquele menor entrar, mano? Se ele entrar, não vai ter mais volta, não. O bagulho é doido, mano. Nós só tá aqui mesmo, porque o bagulho é doido. Que nós tá ligado como é que é o bagulho, mano. E ele que não sabe, mano? Ele, pô, nunca portou uma arma, nunca portou uma pistola. Vai dar tiro como, mano? O bagulho é suicídio, mano. Mano, fica tranquilo, mano. Tá ligado? Fica tranquilo. Se tu entrar, tu vai ser agarrado, tá ligado, mano? Aí o bagulho vai ficar doido pro teu lado, mano. Pode deixar que nós vai arrumar uma solução melhor pra tu. Valeu, pode deixar comigo. Visão, visão, Chinabox. Se liga. Tô vendo que tu tá armado até os dentes. Meu fuzil só tá com pente. Me empresta uma pistola aí pra eu ir tomar um banho ali e ficar na contenção. Pegou a visão? Vai, é sim, agora. Dê o teu porte pra ele. Cuidado, meu. Vai acabar se arrasando por causa desse bagulho. Isso, mano, piar aí do nada. Ah, o rato é maluco, é suado. Daqui a pouco eu vou lá e pego com ele, mano. Coé, negão. Tu mesmo que eu queria ver. Já tava agoniado. Chega aqui, Ju. Tô útil ao agradável. Mano, chega a visão. Me ajuda que eu te ajudo. Tenho uma boa pra tu. Missão de dote. Olha pra mim. Pegou a visão? Missão de dote. Sei que tu tá na dependência, na munheca, que não é segredo. Tá ligado? Vou te botar na boa. Vai ficar forte. Não fica pedindo porra nenhuma ninguém, não. Tu é o missão, o missionário. Vai fazer uma missão de dinheiro, vai sair dessa pendemba. Pegou a visão, negão? Pô, mas que missão, mano? O pé falou pra mim não entrar mais nessa vida. Mano, esquece o pé. Melhoria. Confia. Nós que é o dote. Pegou a visão, homem? Ó, primeiro, vou confiar em tu. Aqui, ó. Sacanagem. Olha pra cá. Pega essa porra. Pega. Vai com poder agora, pô. Pô, mano, o pé falou pra mim não entrar pra essa vida, não. Senão eu vou morrer, mano. Entendeu? O que eu vou fazer com essa arma? Que eu tenho que comprar meu remédio? Mano, se tu quer tomar teu remédio, essa é a boa. Só faz o que eu vou mandar. E outra, o pé não é vidente, não. Ele é bandido. Pegou a visão? Porra, ainda é doido, tu viu? Conferiu a arma, palmeou no meu peito. Sorte que eu tirei da agulha. Sacanagem. Já entrei na favela já, rapaziada. Tá ligado? Eu segui o plano aqui, hein? Calma, calma, rapaziada. Só vim comprar minha parada, mano. Os amigos lá embaixo falaram que a boca tá aqui em cima, pai. Mas qual foi que eu nunca te vi daqui, mano? Até da onde, turma? Passa a visão, mano. Calma aí, mano. Pô, fui criança daqui, tá ligado? Mas eu saí, mano. Desde pequenininho, tá ligado? Conheço tudo aqui, mano. Só quero comprar minha parejinha mesmo, parceiro. Ah, mano. Sabe qual foi? Nem maluco também não. Vai, vai. Vende esse bagulho aí pra ele aí. E mete o pé, mano. Pô, vem apavorando. E qual foi, meu? Tu não é nem revistão amigo, mano. Qual foi? Tá confiando muito no bagulho, hein? Cuidado, hein? Ah, mano. Te falar, é mesmo, tá ligado? Mas por vir é de precaução, mano. Bora lá atrás dele. Fala comigo, chefão. Mano, já vistei uma boca aqui já, aqui no morro, tá ligado? E aí? Passa a visão. O que eu faço? Já então. Positivo, positivo. Ué, mano. Consegui roubar a moto ali, mano. Foi ali na pista ali. Quer lá ver? Já é, meu mano. Me dá essa pistola aqui agora. Caralho, trabalho lindo, moleque. É isso aí. E aí, mano. Sou bandido agora? Agora tô na tropa? Ó, agora tu é da minha tropa. Pegou a visão? Não, esquece pé de pano. Eu que vou cuidar de você. Vai lá, vai lá, meu mano. Porra. Maluco e burro ainda, viu? Irmão, calma aí, calma aí. Vamos ali, cara, falar contigo. Fala comigo, pai. Tu é morador? Tá sabendo dentro de uma moto que roubaram aqui pra cima, não? Que papo é esse, mano? Eu sou bandido, pô. Eu que peguei a moto. Mas qual foi? Ah, tá bom, malandrinho. Tu é bandido, né? Então vindo o cara certo, parceiro. Ué, mano? Tu não é bandido da favela, não, mano? Qual foi? Bandido? Eu sou polícia, rapaz. Ué, mano? Me libera aí. Sou morador. Morador tu era. Caramba, que isso, mano. Ainda falei pra ele ainda, rapaz. Falei pra geral que o moleque tem um problema de cabeça. Que isso, mano? Eu não acredito, mano. Caraca aí, mano, ó. Mais uma vida perdida, mano. Aí, ó. Por isso que eu falei, mano. Que eu não queria que ele entrasse pro crime, mano. Moleque com problema aí, ó. Pegou a visão, mano? Mano, mas te falar legal. Tem que ver quem deu a arma pra ele, mano. Que ele não assaltou desarmado. Pô, também tem que pegar a visão que ele deu a arma pra ele, mano. Também não sei não, mano. Mano, vou te dar um papo reto, mano. Vou pegar, mano. Quem botou moleque nessa vida aí, eu vou pegar sem leme, mano. O que que dá? A vida do crime, ó. Pensa que vai chegar, vai ficar fortão. Bagulho é doido, mano. Olha lá, tá com a cara de formiga lá. O bagulho é freneticamente, mano. E aí, meu rapaziada? Como é que tá o movimento lá embaixo, lá? Tudo tranquilo? Tranquilo, homem. Vai. E aí, meu rapaziada? Como é que tá o quadrado? Quero rolar na boca lá embaixo, lá? Como é que tá lá a boca lá embaixo? Qual é, xé? Tá tudo fluindo, ó. Tá de rolezinho pra ver como é que tá o quadrado. Tá tudo tranquilo, mal paz, entendeu, mano? Muito viciado, nós tá vendendo muito. Pegou a visão, xé? Depois dá um rolezinho lá embaixo, lá. Pra tu ver como é que tá. Outro patamar, mano. Vai. Visão, pé. Vamos dar um rolezinho lá embaixo, lá, pra ver a melhor forma desse papo aí. Pegou a visão? Porra, falou tudo, meu parceiro. Vamos lá. Vamos ver o seu role lá. Isso, vai. Parou. Vai. E aí, DJ Eberton, detona naquele pique. Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mina, que eu vou chegar mais tarde. E se correr tudo bem, um áudio Citroën ou uma Kavazaki. Sabe pra quê? Cada um role é lumão. E presente pra ela, um portão de ouro. Despois, então, em Cuiabá. É dinheiro no bolso. Deixa. Deixa o detona passar. Ele tá com ele, tá com o mano. É nóis que tá. Ô, 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 ô. Nosso bonde é mídia. E pra colar com nóis, só capa de revista. Deixa. Deixa o detona passar. Ele tá com ele, tá com o mano. É nóis que tá. Ô, 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 ô. Nosso bonde é mídia. E pra colar com nóis, só capa de revista. Deixa. Deixa. Vem, subindo. Normal, subindo morador, pô. Vai, bate em frente. Ih, qual foi, menor? Não era tu que tava procurando o pé? Qual foi? O que tu quer com ele, mano? Vai. Entendeu? É isso daí, mano. Não tava gravando, não. Tá ligado? Então, já falei, pô. Não, tem que falar de novo. É, tem que repetir. Então, quero chegar na direção do amigo, entendeu? Pra ele me colocar na... Na boa, pô, tu, mano. Vai, faz outras falas aí. Fala mesmo. Quero chegar na direção do amigo, entendeu? Pra ele me dar uma oportunidade aí, que eu já tô querendo o maior tempão, entendeu? Aí tem como me levar na direção dele. Vai. Mas qual foi, mano? Qual foi desse papo aí de família, mano? Favela pesadona, tu vem aí, já como? Querendo chegar até o frente, mano. Qual foi? Vai. Pô, vocês vão me levar lá ou não vai? Na direção do amigo. Que é um negócio responsa. Quero falar com ele, entendeu? É papo de responsa. É só ele que vai dar o papo. Vai. Mano, vocês vão me levar lá no amigo ou não vai, mano? Vocês estão muito de mimimi, mano. Vai. Aí, chega aí. Tá muito de mimimi. Agora ele encosta ali, mano. Vai. Mas qual foi, mano? Desse papo aí de mimimi aí, parceiro. Tá falando é com o bandido, rapaz. Qual foi do bagulho? Vai. Qual foi do bagulho, mano? Tá me oprimindo nessa porra? Qual foi? Sou parente do pé, porra. Porra. Meu primo é dos responsáveis aí no bagulho aí. Vai ficar me oprimindo mesmo? Eu queria do bagulho. Vai. Ih, qual foi, parceiro? Tá falando com o bandido, rapaz. Se liga no bagulho na resposta, parceiro. Qual foi da tua, mano? Tá mandado, parceiro. Tá esquecer de falar, porra. Vai. Mano, qual foi? Tu também é o primeiro porque tu tá com o fuzil, mano? Tira o fuzil aí pra você ver. Vai. Aí, tu também, porra. Solta o fuzil aí, mano, mano. Vocês dois somos o sujeito homem no bagulho, porra. Vai. Solta o fuzil aí, porra. Vai. Solta o fuzil aí, porra. Pra nós vai ver quem é quem, porra. Só porque tá de fuzil na mão é que você achar que é bandidão, porra. Vai nele, vai. Qual foi? É em cima dele, vai. Qual foi, mano? Tira o fuzil aí, porra. Pra nós vai ver quem é quem, porra. Vai ficar olhando pra minha cara? Vai. Ih, rapaz, tu sabe qual foi do bagulho? Tu respeita bandido, rapaz. Nós tá nessa porra mó tempão. Vou te jogar e é fora agora. Qual foi da tua? Oi, ô. Puta que carro. Felipe. Felipe. Os dois. Vai. Felipe. Qual foi aquele bagulho lá? Vai. Ih, caralho. Nós vai ver agora, mano. Ei, qual foi esse bagulho aí, mano? Qual foi esse papo aí, mano? E tu? Tá fazendo o que aqui nessa porra, rapaz? Qual foi? Rapaz, rapaz, teu pai não falou pra tu que não queria dizer que tu é aqui na boca, rapaz. Já falou pra mim tomar conta de tu também. Tu não se ligou no papo não, rapaz? Coroa te deu não, seu puto. Porra. Pode falar? Pode. Então, mano, queria ir na tua direção mesmo, que eu tava querendo falar contigo pra me entrar pra vida do crime, entendeu? Vai. Pô, mano, eu quero entrar pro crime mesmo, entendeu? Porque a vida já tá difícil, entendeu? E só você que pode me ajudar, mano. Vai. Pô, as barulheiras do caralho, mano. Pô, se liga. É bom que eu vou te dar um papo aqui embaixo aqui. Chega aí. Ei. Você vai? Vai, meu irmão, dá o teu papo agora aí. O que que tu tá fazendo aqui, porra? Fala, irmão. Dá o teu papo aí, mano. O que que tu tá fazendo aqui na minha favela, mano? Qual foi? O que que teu pai falou pra tu, porra? Vai. Pô, Pé, não tem outra saída, mano. O único jeito que tu vai ter que me dar uma moral, entendeu? Que eu não tenho por aonde, porra. Entendeu? Eu tenho que pagar os negócios dentro de casa, entendeu? Por isso que eu venho aqui te dar um papo. Entendeu? Só você mesmo que pode me ajudar, mano. Agora vai depender de você, entendeu? Porque até aí eu não vou morrer, não, porra. Entendeu? Pô, Pé, só você mesmo que pode me ajudar, mano. Entendeu? Pô, Pé, só você que pode me ajudar mesmo, minha família. Tá me entendendo? Porque, porra, não tô trabalhando, não tô fazendo mais nada, mano. Entendeu? Tô precisando, porra, colocar um negócio pra dentro de casa, entendeu? Não tem outra alternativa, mano. Eu tinha que vir na tua direção. Você vai poder mudar a cela, senão ela fica... Rapaz, teu pai morreu Era pequenininho, mano Ele que mandou tomar conta de tu, tá ligado, mano? Tu tá pensando o quê? Só tu tem problema, mano? Fala pra mim Todo mundo tem problema, meu parceiro Tu não tem uma solução Pode deixar, fica tranquilo Mas vai arrumar uma solução pra tu, pô Qual é, meu? O pai daquele menor ali era um 5'7, mano O maior brabo do rei, tá ligado, mano? Agora o menor quer entrar pra boa O bagulho doidão, mano Pegou a visão, viado Qual é, meu? Qual é, meu? O pai daquele menor ali era um 5'7, mano Qual é, o pai dele era brabo no rio, viado Agora o menor quer entrar pra boa Que bagulho doido Pegou a visão, mano? O pai dele morreu roubando, viado Que bagulho doido, viado Mano, mas sabe o qual é? Esses menores, mano Tudo eles acham que o bagulho, tipo assim Ah, não tem saída Que é como Você afiliar o bagulho Sabendo que, tipo assim Vê, nó, pá O menor assim, menor Vai pegar uma arma, menor Não é nem criminoso, mano Nós já tá no bagulho Nós já nasceu assim, mano A mente já é assim Já de maior tempão Os caras nunca foram criminosos No bagulho Aí quer vir Vai vir Vai arrumar a ideia, mano Pô, tá? Acho que o pé vai deixar Aquele menor entrar, mano? Se ele entrar Não vai ter mais volta, não O bagulho é doido, mano Nós só tá aqui mesmo Porque o bagulho é doido Que nós tá ligado Como é que é o bagulho, mano E ele que não sabe, mano Ele, pô Nunca portou uma arma Nunca portou uma pistola Vai dar tiro como, mano? O bagulho é suicídio, mano Tá? Vai Mano, fica tranquilo, mano Tá ligado? Fica tranquilo Se tu entrar Tu vai ser agarrado Tá ligado, mano? Aí o bagulho vai ficar doido Pro teu lado, mano Pode deixar que nós vai Arrumar uma solução Melhor pra tu Valeu? Vai deixar comigo Vai Vai Visão, visão Chinabox Se liga Tô vendo que tu tá armado Até os dentes Meu fuzil só tá com pente Me empresta uma pistola aí Pra eu ir tomar um banho ali E ficar na contenção Pegou a visão? Hum Vai É assim agora Deu teu porte pra ele Cuidado, meu Vai acabar se arrasando Por causa desse bagulho Se manupiar aí do nada Ah, o rato é maluco Suado Daqui a pouco Vou lá e pego com ele, mano Vem Ô Ô, negão Caralho Tu mesmo que eu queria ver Vem, meu Vem Ô É, negão Tu mesmo que eu queria ver Já tava agoniado Chega aqui, Ju Tô útil ao agradável Mano Chega a visão Me ajuda que eu te ajudo Tenho uma boa pra tu Missão de dote Olha pra mim Pegou a visão? Missão de dote Sei que tu tá na dependência Na munheca Que não é segredo Tá ligado? Vou te botar na boa Vai ficar forte Não fica pedindo porra Ninguém não Negão Fica pedindo Nada a ninguém Tu é o missão Missionário Vai fazer uma missão de dinheiro Vai sair dessa pendemba Pegou a visão, negão? Tira Fiado É Pô Pô Mas que missão, mano O pé falou pra mim Não entrar mais Nessa vida Pô, não dá mais não, mano O pé falou pra mim Não entrar mais Nessa vida Entendeu? Mano Esquece o pé Melhoria Confia Nós que é o dote Pegou a visão, homem Ó Primeiro Vou confiar em tu Aqui, ó Sacanagem Olha pra cá Pega essa porra Ó Falei pra tu Que é de responsa Aqui, ó Pega É com o poder Agora Vai Pô, mano O pé falou pra mim Não entrar pra essa vida Não Senão eu vou morrer, mano Entendeu? O que eu vou fazer com essa arma? Que eu tenho que comprar meu remédio? Mano Se tu quer tomar teu remédio Essa é a boa Só faz o que eu vou mandar E outra O pé não é vidente, não Ele é bandido Pegou a visão? Vai Pô, ainda é doido Tu viu? Conferiu a arma Palminha no meu peito Sorte que eu tirei da agulha Sacanagem Vai Gente, eu tô aí na favela já, rapaziada Tá ligado? Eu vou seguir o plano aqui, hein? Sem rir, vai Vai, personagem É só ir pegar e acabou? Vem Calma aí, calma aí, rapaziada Os caras falaram que acabou que aqui Só vim comprar meu meu negocinho, mano Vai Calma, calma, rapaziada Só vim comprar minha parada, mano Os amigos lá embaixo Falam que acabou que tá aqui em cima, pai Mas qual foi que eu nunca te vi daqui, mano? Até da onde, turma? Passa a visão, mano Calma aí, mano Pô, fui criança daqui, tá ligado? Mas eu saí, mano Desde pequenininho, tá ligado? Conheço tudo daqui, mano Só quero comprar minha paradinha mesmo, parceiro Ah, mano Sabe qual foi? Nem maluco também não Vai, vai Vende esse bagulho aí pra ele aí E mete o pé, mano Pô, vem apavorando Pega o dinheiro aí Pode ir E qual foi, meu? Tu não é nem revistar uma amiga, mano Qual foi? Tá confiando muito no bagulho, hein Cuidado, hein Ah, mano Ah, te falar É mesmo, tá ligado? Mas por vir é de precaução, mano Bora lá atrás dele Fala comigo, chefão Mano, já vistei uma boca aqui já Aqui no morro, tá ligado? E aí Passa a visão O que eu faço? Já então Positivo, positivo Vai! Qual é, mano? Consegui roubar a moto ali, mano Foi ali na pista ali Quer lá ver? Já é, meu mano Me dá essa pistola aqui agora Caralho Corra, trabalho lindo, moleque É isso aí E aí, mano Sou bandido agora? Agora tô na tropa? Ó Agora tu é da minha tropa Pegou a visão? Esquece pé de pano Eu que vou cuidar de você Vai lá, vai lá, meu mano Porra Maluca e burra ainda Ô, irmão Calma aí, calma aí Vamos ali, quero falar contigo Fala comigo, pai Tem morador? Tá sabendo dentro de uma moto Que roubaram aqui pra cima, não? Que papo é esse, mano? Eu sou bandido, pô Eu que peguei a moto Mas qual foi? Ah, tá bom, malandrinho Tu é bandido, né? Então vindo o cara certo, parceiro Se assusta, mano Se assusta Ué, mano? Tu não é bandido da favela, não, mano? Qual foi? Polícia, rapaz Bandido? Eu sou polícia, rapaz Qual é, mano? Me libera aí, mano Sou morador, mano De novo Qual é, mano? Me libera aí Sou morador Morador tu era É geral, tá ligado? Segura aí, segura aí Caralho, mano Ainda falei Caramba Que isso, mano Ainda falei pra ele ainda, rapaz Falei pra geral Que o moleque tem um problema De cabeça Que isso, mano Eu não acredito, mano Caraca aí, mano Mais uma vida perdida, mano Aí, ó Por isso que eu falei, mano Que eu não queria que ele entrasse pro crime, mano Moleque com problema aí, ó Pegou a visão, mano? Mano Mano, mas te falar legal Tem que ver quem deu a arma pra ele, mano Porque ele não assaltou desarmado Vai Falei safada E isso, mano Pô, também tem que pegar a visão Quem deu a arma pra ele, mano Também não sei, não, mano Mano, vou te dar um papo reto, mano Vou pegar, mano Quem botou moleque nessa vida aí Eu vou pegar sem leme, mano Silêncio Aí, ó Que que dá A vida do crime, ó Pensa que vai chegar Vai ficar fortão Bagulho é doido, mano Tá com a cara de formiga lá O bagulho é freneticamente, mano Tá com a cara de formiga lá